Nesse vídeo eu trago informações importantíssimas para vocês sobre golpe no Instagram e como eu desmascarei esse golpista. Então fica até o final do vídeo, que no final do vídeo eu tenho duas dicas importantíssimas para dar para você, para que você nunca mais caia nesse tipo de golpe ou seja ludibriado por esses golpistas de Instagram. Então vem comigo que o vídeo vai estar pesado logo após a vinheta. Olha aí pessoal, essa aqui que é a página do golpe, sobre a conta. Olha só, nome de usuários anteriores. Nova Marília GS. Provavelmente eles roubaram essa conta de alguém. Estão usando para dar golpe. Porque essa conta era da tal de Marília antes. Então olha só, só foto de aparelho. Essas fotos aqui, ó. Fernanda B. É de golpe, viu pessoal? Essa daqui pode ser uma menina real mesmo. Mas isso daqui é tudo montado. Só foto de menina com iPhone, ó. Tá vendo? Isso aqui é tudo montado. Ó, só foto de aparelho. Pode ver que é foto tudo tirado na internet, ó. Isso aqui é foto de uma mulher com... Tudo tirado da internet essas fotos. Ó, CNPJ, como eu digo para vocês, não quer dizer nada. Ó, só segue seis pessoas. Geralmente eles seguem sempre a Apple para tentar passar uma credibilidade. Aí, ó. Chamei no... No direct aqui, ó. Falei que tem interesse no... De 256. Aí, ó. Tem interesse no de 256. Que era uma foto do... De iPhone 11 Pro Max que ele tinha mandado aqui. Ó, para melhor contato, poderíamos chamar no WhatsApp e tal. Ou só clicar no link que vai para o WhatsApp. Aí, eu cliquei lá no link. Vamos ver lá no WhatsApp agora. Olha só, pessoal. Aí, ele chama para o WhatsApp. Ó. Coloca uma foto aqui. Esse cara aqui é famoso. Só não lembro quem que é esse cara aqui. Mas é um cara famoso. Você que assistiu no vídeo aí, você vai identificar. Ó. Esse é o número do WhatsApp que eles mandam. Aí, eu chamei, ó. Opa, boa noite. Vim lá do Insta. Quero um iPhone 11 Pro Max 256. Ele falou lá. Temos disponível. E mandou essa foto aqui, ó. De que é 5 mil reais. Aí, eu falei. Quais são as formas de pagamento? Trabalhamos da seguinte forma. Pagamento realizado via depósito ou transferência bancária. Entrega garantida via Sedex com seguro. Prazo de 3 a 8 dias para entrega. E o cliente acompanha com o rastreio. Enviamos em até 24 horas após o pagamento confirmado. Olha aí o golpe. Como assim pagamento via transferência ou depósito? Que garantia eu tenho? Ele respondeu aqui. Você acompanha pelo código de rastreamento. E para sua garantia, temos CNPJ. Se encontra na descrição do Instagram. Consulte você mesmo. No site da Receita Federal. E temos diversas referências honradas. Funciona. Aí, responda de novo. Funcionando ao banco correspondente pagar. Olha que safado golpista. Já meti logo essa. Referências honradas de gente que eu nem conheço. Não quer dizer nada. CNPJ eu também tenho. Isso também não quer dizer nada. Não garante segurança nenhuma. Vocês são golpistas. Não tem vergonha na cara não de ser ladrão? E aí vamos ver o que ele vai responder. É pessoal. E como de costume vocês podem ver. Me bloqueou. Sem falar nada. Eu mandei para ele uns presentinhos aqui. Aqueles presentinhos de sempre que eu mando. Que vocês já sabem como é. Mandei para ele esses presentinhos aqui. O bichão me bloqueou na hora. Me bloqueou na hora. Porque ele era um safado golpista. Bom, é isso aí pessoal. Se você assistiu esse vídeo até aqui. Já deixa o like. Já se inscreve no canal. Porque esse canal aqui é o terror dos fraudadores. É o canal que ajuda você a não cair em golpes e fraudes. Se você maratonar nos vídeos aí. Tem vários vídeos aí para você não cair em golpes e fraudes. Então preciso que vocês se inscrevam no canal. Já deixa o like. E compartilha com os seus amigos. Para que eles não caiam no golpe também. Lembrando, né. No vídeo, recapitulando. CNPJ. Nunca quer dizer nada. Ah, a pessoa fala. Eu tenho CNPJ. Você pode consultar. Isso não quer dizer nada. Isso não te garante nada. Então preciso que vocês lembrem disso. Não te garante nada CNPJ. E, como vocês podem ver também. Essa conta é uma conta que ela foi roubada. Ou seja, ele aplicou um outro tipo de golpe. Que eu vou falar em outro vídeo. Que é roubando a conta da pessoa do Instagram. Provavelmente a pessoa já tinha esses 22 mil seguidores. Então ele roubou a conta da pessoa. Nesse caso uma mulher. E montou a loja. E já pegou esses 22 mil seguidores dela. E eles nem sabem que estão seguindo essa loja. Então tome cuidado com esse golpe. É isso aí. Eu espero que vocês tenham aprendido. Se tiver dúvida. Manda aqui para mim. No direct. Se você já tomou esse tipo de golpe. Conhece alguém que tomou. Ou algum vídeo que eu não fiz ainda aqui no canal. Manda aqui na descrição desse vídeo. Na descrição não. Manda nos comentários aqui. Que eu vou ter prazer de gravar um vídeo explicativo para você. Tá bom? No mais é isso. Fiquem todos com Deus. Estamos juntos. Tchau. 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 Tchau.